Que me deixaste aqui todo dia Já só me resta estar na rua com meus bois A deixar garrafas vazias durante as mãos Finjo que estou bem mas é por dentro que me dói Tu não tens noção daquilo que eu faço no dia a dia A minha vida virou o passatempo Desses niggas dentro e fora do país Acho que tu não tens visto o que depois tu não tens visto Passei a ficar sem tempo e nunca mais te respondi Mas acredito que eu não tomo atento e feliz assim Mas eu gasto a minha guia com um sorriso no meu rosto Tenho a minha vida bela tipo que eu sou monstro Todos os braços já estão fora da cela mas faltam outros Não parem em casa mas nunca deixo falta A vida é uma mesa quando eu estou churando Porque eu lhe vou pedir mil euros como branda Eu já estou a ficar em espaço na minha agenda A comer a tua toda tipo um cunhida portuguesa Viver minha live bem na rua Viver da music Comigo só palavras bruta Mas falavas noas De certa forma a conversa é profunda Vem que se te bula e profunda Mas tu não saíste ao teu lado de bomba Com essa tua bunda matuma E quando andas no samba Semana da chama que Elas todas querem mas não tem e então calma Elas vieram a presa Tu vieste calmo Elas pela fama Tu pela ar Com planos para crescer a raza Requei a presa A vida usa a falsa Garcil Falar de plano O plano é massa E se não for de cima o plano é Chuma o copo de wascribado Chuma o copo de wascribado O plano é massa E se não for de cima o plano é Sempre na vez que só tiver um problema Podes ter outro mas diz minha mima Tu és pra sempre mas não dá mais Não dá não dá Entra em nós não dá Sempre comigo só tem um problema Pode ter outro mas diz minha mima Tu és pra sempre mas não dá mais Não dá mais Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Entre nós não dá mais Não dá mais Entre juntos porque Não dá Entre nós não dá mais Entre nós não dá mais Ok pessoal, sejam bem vindos. Vamos já começar esse trem. Vou já pôr aí um playzinho no chat. Só vou ver aqui o meu coisinho. Vamos estar a jogar Minecraft Dungeons. Espero que vocês curtam. O jogo acabou de sair hoje basicamente. Eu já tinha um jogo pré-encomendado. Vai ser uma cena muito fixe. Eu já tive a ver vários streamers a fazer stream deste jogo. É um jogo que vai estar aí top mesmo. Vamos começar o jogo do zero. Criar personagens e tudo do zero mesmo. Pá, quem tiver a assistir se quiser dar alguma sugestão sobre alguma cena que podemos criar. Digam aí. É na boa mesmo. Só vou ver aqui. Só vou ver aqui. Ok, só estava aqui a ver uma coisinha. Por causa do som, eu tive mudado a micro porque o meu micro não estava a bater muito bem. Mas agora penso que vai ficar tudo de boa mesmo. Ok pessoal, vamos então começar por criar aí. Vamos por aí a parte in-game basicamente. Ok pessoal, temos aqui algumas personagens. Eu não sei qual é que vou selecionar. Ok. Não, este não. Opa, temos aqui o clássico basicamente. Vamos a criar uma cena mais fixe. Acho que ia por esta aqui. Esta é muito fixe. Não dá para mudar ali. Apanho esse ou este. Não sei tipo, o que é que vocês acham? Eu por acaso pensei em meter o de baixo. Acho que este aqui é o mais fixe. Acho que em termos de aspecto. Acho que está top. Já, mas vou meter. Vamos jogar com este. Mas acho que dá para mudar também. Já, acho que dá para mudar se clicar no H. Ok, depois tenho que criar, selecionar. Mas dá para criar outro, acho eu. Tenho quase certeza absoluta. Quase 100% de certeza que dá tipo para trocar e mudar direito. É que é dois ou mais comandos para jogar em multijogador localmente. Ok, também dá para jogar localmente. Ok, conseguimos jogar online e offline. Sei lá. Se não será igual. Ok, vamos dar aí. Não sei como sequer esta aqui está a dar. Nem sequer está na minha lista. Não faz outra música. Não faz outra música. Não faz outra música. e com o conjunto essa cena que é fixe a criar partes Vida introdutória, basicamente, não é? Como sempre. Vá até a aldeia. Ok. Ok, já estamos ali a dar coça. Não dá para partir aquilo? Matar... Muerto vivia? Ah, já tinha matado. Será que está para partir? Não. Também não dá. Ei lá. Ok, duas chances. Ah pá, eu acho que tipo de termos de jogo, acho que o jogo tipo vai estar muito fixe. E espero que eles façam tipo algumas... Ok. Tenho que andar-se até na cabeça agora, mas... O que é por aqui? Acho que andar-se até agora uma vez. Ok. Ok. Estávamos a safar bem até. O que é que temos aqui? Mantimentos. Ok. mais setas. Se eu clicar no E, nós melhoramos a vida. Ok. No M, conseguimos ver o mapa. Um espaço para dar o jump. Um espaço para dar o jump. Temos 64 setas menos, dá para amantecer. Vamos ter que ir para aqui. Ok. Ok. Aqui não dá para fazer nada. Basicamente. Ok, já vai. Um novo nível. Ponto encantamento ganho. O que é que se faz no E? Ok. Ok. Agora consigo um saco comum. Seleciono encantamento. Esposso saco. Errado. Ok. Então tipo, basicamente sempre que subimos, ganhamos basicamente um ponto de encantamento. E no inventário. Ok. Em baixo eu coloco. Aqui eu coloco. Tipo. Espeito especial. Ah. Tipo. Já sei isso. Ok. Será que isso tem que dar no? Ok. Já era ali. Era bem ali. Estava bem fácil, olá! Será que eu consigo soltar para ali? Não consigo soltar para ali. Não consigo soltar. Não consigo soltar para ali. Vou voltar com quem não estava aqui. Não consigo soltar para ali. Não consigo soltar para ali. Ok. Acho que temos quem mais para cima. Está feito. Bem fácil. Ok. Temos um cofre para abrir. O que é que temos? Canal de pesca. Estacionar a missão. Ok. Temos esta. Poder-1. Começar a fazer basicamente a primeira missão que temos. O jogo está top graficamente. É Minecraft. Agora em termos de histórias também está fixe. Em termos de histórias também está top. Deixa só tirar agora aqui um bocado a música. Um. 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 de Thomas-Vidro. Desculpa. Tem todos. Vocês são extraterrestres. Estão longeados para chegar a música aí? Yes. Forti. Mask 2. Porto. Um. – Um. Os. Uhum. Um. Mas o crimes重要 a考ida? O resgate-cran Apps. esta maneira. Jesus, Jesus! Ok, não consegui passar bem. O que é isto aqui? Ok, é para as gemas. Será que consigo apanhar aquela set? Ok, eu não sei se vou ter alguma cena aqui para trás. Acho que não. Eu acho que não. Podia às vezes tirar alguma cena aí, mas acho que não. Ok. Ok. Será que não tem nada aqui para apanhar? Ok, isto já só tem 5 setas. Ok. 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 Será que rebentei com um? Acho que sim. Ok, até o lame baixo agora. Ok lá baixo. Acho que aqui não tem nada, não é? Vamos ver. Aqui em cima também não parece ter, não é? Mas, oh shit. Ali em cima também parece não ter nada. Ok, por aqui também não. Ok, tudo isso. Ok. Uma massazinha. Não tem nada para aqui. Eu acho que deve ter ela lançando por aqui. Bem estranho. Ok. Ok, acho que agora já não tem mesmo mais nada por aqui. Acho que agora está vazio mesmo. Oh, dá-lhe. Oh. Ok. Não tem por aqui nada. Oh, por aqui também não tem nada. Ui, ui. Ver se consigo aqui mais uns pontos aqui no final. Será que se eu entrar naquela casa que dará alguma cena? Já. É logo vi que tinha ali alguma cena. Não é ali que são janelas. Ok. 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 Jesus, mano. É isto já fez-me. Alarguei logo o termiteiro. Não podia ter feito isto. Ok. Liberta os aldeões. Ok. Tenho que ir à volta. Parece que poderia ter aqui a almacena. Ok. Ok. Acho que isto não dá para fazer nada aqui. Será que tem aqui alguma coisa? Não. Ui, 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 ui. Ok. Mais um. Será que vamos ter... Mas, espera aí. Se é supostamente para ir para ali... Pode ser que haja aqui alguma coisa. É, experimentos. Mantimentos. Ih, aqui também é um deles. Ah, este tipo a sede é por ali. Mas, antes ainda temos que ir aqui. Acho que temos que ir aqui antes. Libertar este... Eu não passei por aqui há um bocado. Oito! 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 Ok, já consigo passar ali. Oh, sem crema teio, oh my god. Oh shit, oh shit. Ok, estou a aguentar bem. Não faço aqui, nada. Ok, vou estar aqui para tão longe e continuar a ver caminho. É porque haverá aqui alguma cena, não? Afinal não. Ok, acho que já não tem mais nada. Por aqui terá alguma coisa? Não, também acho que não. Ok. Neste início é sempre importante explorar bem as cenas, porque se não explorarmos bem as cenas, nós perderá sempre algumas coisas de maneira fácil. Porque obviamente que os jogos começam com níveis de dificuldades bem diferentes daqueles que depois são a meia, não é? Oh shit. Tá, mirar. O que é que temos por aqui? Nada. O que é que temos por aqui? Ok, supostamente temos por aqui. Mas... Para aqui? Para onde? E aí, é para outro lado. Oh, cheito. Mano, aqui tem que estar uma cena escondida. Ok. Oh, sem o que falar. Ok, agora temos que ir para trás porque é que ele está para este lado. Para aqui. E para aqui. Ok. E agora aqui. E agora para aqui. E agora para aqui. Exato. Estamos a voltar onde é que estávamos. Oh, cheito. Nunca sei o que passar. Tem que ir para lá de volta. Exato. Oh, cheito. Oh, oh, oh. Ok. Não sei. Pessoal, ontem tínhamos quatrocentos e setenta e tal. Já temos quatrocentos e setenta e tal visualizações. Já se está fixe. Tem que ir para lá. Tem que ir para lá. Oh, cheito. Oh, cheito. Ok. Ok pessoal. Passamos fácil. Nossa Ok, pessoal. Temos aqui mais uma bola para abrir. Cogumelo do Chapéu da Morte. Vamos lá, não é o Ferreiro, mano. Vamos ao Sabre. Ok. Pessoal doitenta. Descontrolado. Terminado. Já consigo melhorar. Consigo fazer dois pontos ainda. Ainda tenho mais um. Disparo rápido ou um dos dispares. Disparo rápido. É muito melhor. Sem dúvida. O que é isto? Aumento a considerar aumento da velocidade de movimento e do ataque. 8.2. Ingerido por carreiros. Vamos lá, vamos lá. Ok. Isto é nosso Skid. 1 a 1. 1. Este tem só dá uma. 10.16. 10 de dano corpo a corpo. 10.16. Ok. Esta pode ter danos diferentes. Este não é? 10.25. 10.25. 10.26. Qual é a diferença? Nenhuma. 12. 13.20. Relativamente melhor. Mas acho que vou manter aqui a espada. Por enquanto não é preciso estar a fazer tipo grande seno. Puxa a criatura inimiga mais próxima dentro de um acaso para a tua posição atraduando-a brevemente. Ok. Pronto. Já conseguimos mudar ela umas ceninhas, não é? Então basicamente. Se acionar o nível de dificuldade. Ok. Nós depois podemos melhorar aqui. Só que acho que tipo. Nós inicialmente temos que fazer todas e depois vir aqui e melhorar o nível de dificuldade a todas. Ela vai desbloquear isto tudo. Acho que é isso. O meu nível está aqui basicamente. Acho que é isso. Ok. Temos este. Temos os pastos da abóbora. Ok. Oh shit. Cliquei. Ok. 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 Você deve acertar as habilidades lá para a batalha chegar. Você é a única esperança. Ok. Baixo da abóbora. Acho que era isso ou não. Encontrá-lo daí. Aqui houve guerra da dor. Ok. A opção de velocidade. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Deixa eu ver se não tenho aqui mais nada para destruir. Ah. 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 Claro que tem. Ah. Esses magosetes. Ai shit. Fiquei toda sem medo. Nada. Ok. Ok. O que é que tem para aqui? Nada. Será que essas abóboras dão para destruir? Não. Não dão para destruir? Não dão para destruir? Ok. Tem aqui um baú. Ah gente. Tá nisso. Ah disparate-se com ele. Ah. Algumas atondenhões. Ahん. climática. Ok. Vão para destruir g 처� pocket rылete aqui. Ok, top, temos muita cena ali, tipo inicialmente, o ideal é tipo nestes primeiros níveis explorar tipo pela quantidade de cenas que vamos adquirindo, não é? Ok, depois de ter dado o comeback aqui, temos que ir para aqui. Onde é que ele vai subir? Tem que andar para trás. Exatamente. Encontrá-lo daí. Eu comecei aqui, por isso já explorei aquele lado todo, é o que isso quer dizer. Oh, shit. Deixa eu ver o que é que há deste lado. O que é isto a ser? Isto vai explodir. Oh, shit. Ok, o que é isto? Não dá para passar aqui. Ok. É só para fazer tipo mais uns pontos, não é? Ok, prima. Tem setas top. Será que eu consigo ir para aqui para cima? Não. Ok, não consegui ir para ali também. Ok, quero vir para aqui para cima. Ok, não consigo supostamente. Mas também acho que não há nada para ver ali em cima. Eu acho que não há tipo grande cena para ver. Eu não sei porque é tipo não está lá mal, tem 486 e ele está com 484. É estranho. Ok. É lá. Que tryhard. Eu sei que é para ali, mas temos que dar aquela área da exploração sempre, não é? Ok, não consigo passar ali. Ali não tem nada. Por aqui não tem nada. Vamos ver o que é que tem por aqui. Vamos ver aqueles frascos de gemas. E eu já não tenho nada por aqui. Ok. Estão vendo que tem um mapa incrível. É incrível mesmo. S***. Encontrar a aldeia, a última fornalha. Ok. Jogo mıır Ok, então isso é a posição de velocidade. Ok Eu acho que vou pôr um pouco Como você entra nessa casa? Como você? Tem pra aqui? Não Eu não Literalmente não Eu vou pegar a sagte Eu quero ir para vocês Vamos ver esse vídeo F**K Isso Ele... Vamos lá. Ok. Por aqui não tem nada. Ok. Ok. Oh shit. Ok. 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 Ok, supostamente ia nascer ali e não nasceu ninguém. Não. Oh Jesus. Oh. Ok. Nice. Estran bigalho. Ok. 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 Mais para cima então. Deixa ver se tem aqui alguma cena. Ok. 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 É um cofre. Nice. Deixa ver aqui o que é que eu tenho de novo. Espada 1. Arco 3. Ok. Não sei. Ok. 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 Espera que no I cacanhámos de novo, nada de mais que este, olha só. Ok, deixem só ver aqui. Aca, tipo, eu fui ali e acho que passei uma cena à frente. Acho que... Deixa ver o que é que tem por aqui. Acho que não. Já, mas também tínhamos que vir aqui, acho que... Acho que também tínhamos que vir ali. Acho que sim. Ok, tem uma pontinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem aqui. Acho que nada. Aqui tem um caminhozinho. Ok, este era o caminho que devíamos ter vindo ao bocado. Tchau. Mas o jogo está porreira. Acho que... Ainda estou a curtir muito. Eu acho que não consegui entrar ali, não. Oh, shit. Ok. Nice. Ok. 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 Jesus. Não tem nada por aqui. Oh shit. Prontos, vai ser... Vai ser até dar com pau. Ok. 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 Oi, sei, 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 sei. Ok. E agora entrar na Câmara Municipal e já está, mais uma. E as habilidades do Páscoa do Páscoa, que vão continuar a lutar por outro dia. Ok. Jesus. Vamos pôr aqui assim. Vamos ver o que é que temos no inventário. Temos isto aqui, que podemos trocar por este. Armadura. Reciclador, sinergia, reservas de comida. Ok. Cada vez que ativas um artefago, recuperes uma pequena quantidade de saúde. Por verdade, criar uma pequena alíja da flecha quando és golpeado com projetos que infligem dano. Ok. Isto está fixo. Sempre que utilizas uma opção de cor, crias em termos de comida aleatória. Não. Vou pôr esta. Eu já não tenho mais para melhorar. Este perde um kit de poder. Não consigo razetar. Artefacto aleatório. Consegue um artefago aleatório para o teu nível. Oitenta. Consegue um artefago? Ah? Consegue uma peça de equipamento. Ok. Reclamar. E mais 50. Ok. Vamos abrir um destes e ver o que é que tem, não é? Acho que sim. Ok. Besta rápida. Este dá o que, ó. Consegue um artefago aleatório apropriado para o teu nível. Vamos comprar aqui outro. Boa. Eu nem vi o que é que saiu, mano. Ok. Fez-te. 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 Uma forma que tem é que é necessário dar-lhes os updates para elas conseguirem melhorar. Para esta perda ali. Aumenta bastante a velocidade basicamente. É isso que acontece ali. Ok. Acho que já não tenho dinheiro para meter isto aqui. Isto de 160. Ok. Vamos abrir mais um destes. Quanto é de malha? De escamas. Até que este está. 4. Já também é nível 4. Mais 13. 35. 30. É estranho. Tipo. São basicamente todos iguais. Mas este está mais saúdo que este. Este está mais saúdo que este. Estranho. Tipo. São basicamente todos iguais. Esta cena é tipo um bocado estranha. Não sei porquê. Porque é que acontece isto. São elementos tipo basicamente iguais. Mas. não aparece ali. Ok. Vamos. O que é que temos mais para fazer aqui. O que é esta supostamente é a nossa casa. O que é esta supostamente é a nossa casa. O que é esta. Só para estar aí. Por estar. Não é? Será que conseguimos guardar alguma coisa? Não? Nem nos baús conseguimos fazer nada. Cuidado. Bem aleatório. トag年前me a casa de segurança. Cut, 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 cut. Ok isto é para treinar. Metemos uma coisa non. É? Não, não. Nem consigo subir para ali. Ah, tipo, para usar aqui um modo de exploração. Nesta situação. Ok, temos aqui um baú a reclamar. Ok, acho que não consigo subir para aqui. Será que eu consigo passar? Oh, shit. Não consigo passar aqui. Oh, shit. Ok, vamos passar só. Já, mas tem ali uma passagem. Por aqui. Aqui, oh. Estranho, não consigo passar ainda para ali. Não consigo entrar naquilo. Jesus. Pensei que ia conseguir passar para ali e não consigo. Nossa. Tipo, nem sei bem porquê. Supostamente eu deveria conseguir passar, mas não consigo. Não consigo passar para aquele lado. Estou agora este cabelo assim. Estou a sair de corte. Estarmos a streamar a uma horinha. Uma horinha boa. Acho que... Ainda não consigo abrir aqui este. Ok. Neste momento temos uns bloqueados. Uma, duas, três. Temos mais três cenas bloqueadas. Realness das ilhas. Pois bem. Isto acho que ainda não está. Ok. Eu já consigo lutar aqui no bosco dos Creepers. Oh, oh. Com o nível acima. No ponto, já consigo jogar. Já consigo jogar padrão 2. E aqui também. Hum, hum. Hum, 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 hum. Aqui o padrão 1 até já está bloqueado. Eu já nem consigo. Já nem consigo tirá-lo. Terei a dar uma musiquinha. Hum, 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 hum. Deixa eu ver aí. Ah, estava só malado. Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho das mais antigazinhas. E esta aqui. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum. Hum, hum. Oh, essa música Ok, enquanto que vai estar a dar esta musiquinha, vamos começar a continuar aqui, sempre a d'água Oh, essa música 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 Ok Ok Oh, nice, novo nível Oh, essa música 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 E ele foi para trás. Ok. Até aí tudo bem. Mas porquê cometi o terno de tia e a conselho? Oh, 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 oh. Oh, shit. Ai, deixa eu ver. Deixa eu dar um ano. Tá bem que tinha ali caro, mas não vai sim. Ok. Já só falta um ponto. E já tá. Agora tem que ir para baixo. E já botar a gás aqui. Top. Oh. Puxa. Deixa eu ver o que tem para aqui. Nada. Também não tenho nada para aqui. Esta cena para apanhar. Encontrou que caldeira é um novo objetivo. Como era um caldeirão, supostamente. What the fuck? Na que é que ele tá? Oh. Tá abogado ali. Será que eu sei deixar aqui? Ok. Agora aqui o portão já abre abaixo. Mas deixa eu ver o que é que tem para aqui. Nada. Não tem nada. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. E aqui não tem nada. Nesta parte que já passamos basicamente. Essa parte aí já tá. Vamos lá. Ok. Oi, saí, saí. Que gráfico incrível, mano. Minecraft só rápido. Ok. Ok. Uh, que é que não é? Ok. 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 Para ali também não tem nada. Aqui não. Aí tá tranquilo. Ok. Para cima tem uma cena. Não sei. Só sei que tinha gás. E não tem nada. Ok. Ah. E aí. já não tem mais nada atrás e como é que vou fazer vou ter que subir para ali oi 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 e aí se estás abusada de saúde se leste e será que tem uma cena para mim e aí para ali para isso nós por aqui e já vinha capçãozinha na mão para mandar na cara e aí e aí o que é visto este mapa é gigantesco será que não dá para fazer nada aqui não dá para fazer Jesus mãe no mapa vai sempre aumentando ou mas esses mapas parece muito teado ok acho que supostamente ali depois tem fim o respeito da minha parte já exploramos e nós conseguimos ver e aqui tem um fim não dá para fazer mais nada a usar muita cena os mapas são bem grandes e aqueles iniciais são pequenos mas depois começa e começa a aumentar bem o ok só ver aqui uma cena oh shit, uma lei de lá cena e aliás aqui para buscar para buscar um baúzinho vamos ver o mapa, vou ter aqui algumas cenas para explorar algumas ceninhas para explorar já é pouco, por isso já podemos ir para trás e agora temos só um bocadinho para explorar aqui acho que temos de passar esta ponte é o bocadinho que falta não tem nada ok vou aproveitar que aqui não está a grande cena para meter de outro mosquim mas a condição joel vamos por aí vamos por aí oh shit deixa eu ver aqui em termos de mapa ok temos de virar para aqui para baixo já não temos vindo aqui ok ok não consigo subir para ali ali já conhece e agora tem que ir aqui virar para baixo e agora para ali será para aqui para baixo? é exatamente para aqui nem cofres ok depois de tudo explorado pelo menos deste lado já conseguimos ir para outro não é? oh shit está cheioz está a grande coluna já vou precisar de uma piscine Ok E agora já é para baixo Exatamente Oh my god O mapa aqui é super igual ao outro lado Parece que já passei por aqui Aqueles mapas em que tivesse fogo eu já não passei por aqui Ok Ok agora vou entrar naquelas zonas que é O gajo está a bloque Vai ser fácil este O gajo fica bloqueado com o meu ataque Top Fiquei bem sem setas todas mas... Ah não fiquei com setas não Tá na vó Ok 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 aqui está tudo Deixe-me só ver ali uma cena O que? Eu tenho mais cenas para explorar daquela Não acredito neste mano Não acredito que deixei meio mapa sem explorar É Também chegou lá rápido Mas Oh Oh Eu deixei Eu deixei meio mapa sem ouvir Não acredito que não Não acredito que não Não acredito que não Entrega o que é Ok, então supostamente é por aqui, a parte falta explorar. Também é pequena, tipo é só este bocado. Mas não podemos deixar nada para explorar. Ok, deixa eu ver o que tem por aqui, nada. Ok, e atenção, íamos ficar já sem o baú. Isso tem boé de moedas. Ok, agora tem que ser sem para andar. Sem para andar, sem para andar, sem para andar. Acho que é mais fácil por baixo. Já há um bocado não tinha acontecido isto. Mapa, estamos quase a chegar. Pai, esquecemos daquele bocado, viemos ter ido logo. E às vezes a cena é tipo de não estar a olhar para o mapa. A cena de não estar a olhar para o mapa, perdemos. Às vezes podemos perder 100 pontos. E é só a cena. Mas, basicamente, tem que ter cuidado, porque pode perder pontos bem alto. Bem, mas comparando este mapa com o mapa anterior, este mapa está absolutamente gigante. Eu acho que isto piora. Ok, estamos cá fora outra vez. Mapa, siga. Falta ver aqui, não tem nada ali. Tem nada ali. Ok. Agora aqui é para ali. Não consigo fazer nada ali. Se é que puder dá para fazer uma cena. Oh shit. Subir de nível. Os cais melhoram a vida. Ok. Está lixado agora. Para baixo. Ok pessoal. Deixem-me só fazer aqui uma coisa. Tchau. Ok pessoal. Vamos lá no nosso setio. Vamos lá. Quero subir para aqui. Como é que vou subir para aqui? Como é que vou subir para aqui? Como é que vou subir para aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ter que ser em cima. Como é que eu vou parar ali? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, já. Por aqui assim? Trash, provavelmente. Ah, não, não consigo. Oh, s**t! A gente da ira. Para trás. Dei no ar. Oh shit. Ele não foi para o sitio. Não acredito. Sim, não é. Não tem nada. Vamos começar. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu acho. Vou me lixar mesmo, mas eu queria que ela ouve. Ok. Agora ali já é mais fácil. Ok, mantimentos. Ok. Ok. Maps. É melhor ir por aqui. Ok. Só nos resta um. Um que se transforma em muitos. Tem que ir para trás. Este mapa para além de grande está muito largo. Onde está o cofre? Onde está o cofre? Está aqui. Ok. Assim. Oh, shit. Agora não consigo sair. O que? Ok. Vamos lá. Vamos lá. O que? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui este bocado. Acho que já está tudo. Só falta aquele cantinho ali, mas acho que não tem nada lá. E já está aqui. Man, reparem neste mapa. É qualquer coisa de novo. Oh, shit. Jesus, ainda bem mais. É, tipo, se fosse uma parte, estão a ver? Tipo, eu limpava-se isto, tipo, não rápido. Se não é, tipo, jogar sozinho, esquece-lhe-se. Jogar sozinho e dizer adeus. Então, se você for de novo, deixa eu comprar aqui. Você pode usar um só para o mesmo tempo, então. Então, agora, deixa eu ver. Como vamos lá? Vamos lá. Nós vamos lá. 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 Ok. Ok. Tem para aqui. Nada. Ok. Ui, o parqueiro. Oh, chate, 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 chate. Não acredito nisto, mas... Ok, primeiro vamos acontecer assim. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma cena. Ok. Acho que vou ter que melhorar ali, mano, senão estou a lixar. Oh, chate. Acaba sendo de tirar vida, mano. Deixa eu ver só aqui no erro que eu ganhei mais. Vamos usar um cogumelo, basicamente. O que é isso? O que é isso? Oh, shit, 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 shit. E aí O que é isso vai ser para mandar senas A última oportunidade oh my god Não acredito nisto man Não acredito nisto man O que isso vai ser a palavra Na última oportunidade não Mas você pode ouvir Você pode me ouvir Eu realmente vou fazer Eu vou me ouvir Isso vai ser Tem que me ouvir O que você quer Ainda assim Não acredito nisto man Tem que me ouvir No sol A última oportunidade Tem que me ouvir No sol Da outra maneira Vou trocar aquele, vai ser lixado, mas não se pronto. Mano, vou ter que jogar assim, vai ter que ser assim, mano, sai daí, sai daí. Já consegui dar a vida, eu acho que vou trocar. Ohohoho, sai 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 E aí Jesus eu não tenho não tenho é eu vou ter que jogar assim a jogar para um é muito foder e ao chefe ali E aí E aí Deixa deixa eu agora subir aquela é O que é isso? E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Jesus! Vai ter que ser a jogar um bocado a cagãozinho, mas... Oh shit! Deia, deia! Que incrível! Vai ter que ser a jogar assim, mas... Oh shit! Sai daí, sai daí, sai daí! Oh! Tem cravado! Não craves, mas... Oh! Não vais deixar assim, não é? É. Nice! Jesus! Que brincadeira! Ah! Este é o meu escarão! Deixa eu ver o que é este! Ok, vamos por aí! Outra uma! Será que aqui há alguma cena para explorar? Não! Temos de mapa! Está tudo! E vamos acabar, acho eu! Graças a Deus! Pensei mesmo que eu perdi, mano! Temos de mapa! Jesus velho! Temos de mapa! Temos de mapa! Temos de mapa! Vai estar com alguns problemas! É o primeiro dia! É normal! E se estará a acontecer! Mas pronto, só Vou fazer agora uma pausazinha A volta, entretanto Será um tempinho, tipo 5 minutos Nada de mais Por isso, fiquem bem Até já Até já Até já Até já Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, acho que não está a dar Que medo Não está a dar Que mina, mano Esta cena do RTX Boys, mano Esquece, tipo Os gajos partiram a moca ao fazer isto, mano Os gajos literalmente partiram a moca Ao fazer isto, tipo A cena está perfeita mesmo Vocês podem ter 10 pessoas aí aos berros Aí atrás do meu PC E eu estar aqui a falar com vocês Tipo, de boa, como se nada passasse E este tipo é total de boa Ok, vamos lá ver se já está a dar A sessão online Eu sei que tinha alguns trem Mas eles estavam com problemas Na parte online do jogo Por isso é que no início não queria muito E aí depois acontece estes bugs Também aconteceu a eles Ok, cefador A cefador absorve as almas mortas E depois libertas Sob a forma de um grupo Efeitiçado de poder Ok Vamos ver quantas gemas temos 260 Ok, vamos tentar abrir aqui Uma dessas Totem de proteção Este totem irradia Uma energia poderosa Que envolve Quem está por perto Num escudo de protetor Ok Tentei 4 que já custa ali Uma lâmina 10, mano Ali foi só tipo Para conseguir Continua se a liberta almas Numa explosão What Nem sei este Tipo Eu prometo Trocar por aquele Mas Vou trocar assim Quantos pontos tenho? 3 Isto é a minha besta Tiro bônus Disparo rápido Impacto O que é que faz no impacto O momento é o impulso Das flechas O momento é a tua velocidade De ataque Disparar causa Um segundo disparo A um inimigo Por perto O segundo disparo Causa menos dano Ok Isso Já seria disparar Usar aquele E não consigo usar outro Não é? Menoreias aqui Que dá para fazer Presente de surpresa A queimar Vezes quando utilizas uma opção de cura Podes criar consumíveis aleatórios A cada 5 segundos provoca danos A todos os inimigos ao alcance No alcance de ataque Corpo a corpo Temos mais um Vamos usar para a espada Vamos jantar E sentirei a criatura Durante 3 segundos Caso dano ao longo do tempo Proibida atordular temporariamente Proibida atordular temporariamente Ok Vamos para este Vamos ver se temos aqui mais algum Arrompá-lo Acho que não Só vai com o nosso Ok, se reciclar cenas dá reciclar, reciclar tipo algumas cenas, não vale a pena ter elas aí, vou reciclar, só por aqui direito, não tenho nada para baixo, mede 3, não vale a pena, eu também vou reciclar este, reciclar este também, mais vale, e já ficámos aí com boalha já, mas 285 mano, ok, ficámos aí com 200 e tal, nem sei tipo se vou aqui, acho que vou fazer agora, uma espada de poder 9, cheio no inventário, que trato, eu devia ter trocado aqui, mena, esta tem mais, mas esta aqui, sempre que se vejo dano, mandas dano de volta ao atacante, ok, ok, ainda tem 3, 10 aí para gastar, gastar 2, ainda posso gastar mais 1, mas que neste não dá tipo para fazer melhorias, ok, não dá para fazer melhorias naqueles, por isso, vamos fazer melhorias naqueles, ok, vamos fazer melhorias naqueles, ok, vamos fazer mais uma danzinha, BF, 306, aqui tem que concluir as minas redstone, e este aqui tem que concluir a desfiladeira dos cactos, Ok, vamos começar este. Nível 3, oh shit. Que a cena já começa a ser... Powerful. Já estamos, tipo, no médium. E não fizemos muitas dungeons, só fizemos 3. Bem bom. Mantra. Ok pessoal, já chegámos a 558, estamos em 488, mesmo assim pegamos mais 2, top, top top. Ok, deixe-me só por aqui. Por aqui o gelo direito, já estou com gelo na perna. Um gaj joga jogos, gaming, parte-se a jogar, faz tudo, mas é picado por um bicho e fodeu a perna. Não pode ser assim mundo. Ok. Oh shit. Jesus, tanto tempo para reventar. Achei que era toda a canalinha. Ok, pegamos um arco longo. Em termos de vida está tranquilo por enquanto, não é? Ok, mais um termo de tempo. Acho que bem, temos de mapa. Estamos a fazer tudo direito. Falta-nos ali um bocado, mas caguei. Não vou estar a ir para trás por causa daquele bocadinho. Oh shit. Oh shit. Não tem mais nada. Ok, já não tem mais nada. Jop. Oh shit, tu queres não querer mais ruim, mano? Vamos ver. Oh shit, 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 baby. Oh, 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 oh. Mapa. Mapa. Es queira aqui, anseira. Ok, nada mais. É isso mesmo. Oh, shit. So many shots, man. Oh, shit. Can I have nothing to see? Oh, shit. Oh, shit. Blah jar, aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Temos de mapa, temos de pipar aqui para baixo, tudo explorado, temos ali um bocadinho também para ver, mas acho que não deve ter nada. Claro que tinha que vir um, ou não? Ok, mais nada aqui, não é? Vamos ali com o Ghost. Aqui já está tudo explorado. Zona, aqui é um gajo. É obvio. Não faço a mínima. Ok, vamos com a miss. Oh, she ish. Ok. Estas já são e tal. Baus, baus, baus. Baus, baus. Lá bem chatos. Hum, hum. Anda que eu digo-te. Como é que eu vou apanhar aqueles putos ali em cima, não é? Oh, oh, oh. Pronto. Veio a crash toda agora. Ok. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Jesus I want to attack you Oh, faz aí, filhos. Eu acho que é valer assim do que não ir. Quatro de cinco, só falta um. Já passei por ele? Oh meu Deus, não acredito nisto. Não acredito que tinha passado por ela e não tinha desbloqueado. Sim, não havia aqui esta ponta. Ok, isto agora acho que vai entrar num nível ligeiramente arde de cor. Posso abertes dois de quatro, segredos encontrados, sério. É muito bom. 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 Ok. É muito bom. 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 Ok pessoal. Falta pouco para acabar de explorar este mapa nem? Eu espero não ter passado nenhum baú que precisasse. Oh, porra. Aqui também tem nada, mas não. Aqui também não tem nada. Jesus. O que é isso? Eu não consigo passar por ali. O que é isso? Eu não tenho nada no inventário que dá para abrir. O segredo deve ser esta cena aqui. Está ali aqui, mano. Oh, gente. Nem mirei, não sei de querer. Mas eu não tenho aqui nenhuma. Como é que eu vou passar nisto? Será que consigo passar nesta? Oh, meu Deus. Eu explorei o mapa todo, mano. O que é isto aqui? Será que eu vou ter que saltar? De algum lado? Eu não sei, mano. Eu não sei, mano. É que eu não tenho nenhuma chapa para abrir aquilo, né? O que? O que? Isto há um bocado não está assim. Não sei. Porquê? Mas está-me com a dose. Ok. Deixa eu dar aí um S. Não. Vou jogar a caixote. Onde é que eu estou? Ah. Onde é que é o azul? Ali daqui lá. Tá vazou. Ok. Deixa eu ver. Ok, eu tenho metade aqui só em abrir a portinha. Ok, já consegui abrir ali. O que é que ia ter almoçar? Se afinal não. Ok. Segredos encontrados. Continuo a ter... a ter zero nos segredos. Porquê? O que é que ia ter almoçar? Não tem mais agora. Ok. E tem outra chave. Sai, 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 sai. Esquece-me sempre que não posso usar o ar. Ok, deste lado está tudo explorado. Já conseguimos ter entrada ali para o meio. Ok. 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 Será que eu tenho aqui algum aparelho? Para estar a mandar um bocado. Ok. 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 Eu estava com as chaves nas costas, literalmente. Não, não, não. Ok, em termos do mapa, e esquecemos ali de uma cena. Oh, ela está linda, mas vou estar para trás. Tem a cena que se chama, que é o segredo, se nós não... Tenho a certeza que se não levar... E onde é que eu vou peter aquilo? É que eu tenho a certeza que se não levar aquela cena do segredo... Ah... Aqui é por aqui. Já tem que estar aqui. Será que eu vou sair para ali para cima? Supostamente diz que tem aqui uma... O que? Onde é que tem a porta? O que? O mapa está mal feito? Então estou aqui, quero passar. Está aqui esta cena. Virei se é para ali. Não tem nada para ativar. Ok, só perdi tempo. Oh, shit. Pronto, ok, dungeon, dungeon. Demora sempre tempo. Por isso... Vamos... Tranquilamente... Subir até lá... Oh, shit. Estou sempre para dar no micro. Stop. Ah... Em termos de mapa... Aqui já não tem mais nada. Já conseguimos ver ali um bocadinho a parte de cima. Vamos... Ou está sempre a ver. O que é que é para aqui? E aí mais uma vez nada eu não sei se podem conseguir encontrar o que falta e eu sei que florei tudo no máximo mas e tem que conhecer seu limpo o show o que não tem nada nada também o sol da face não está nada fácil nada fácil mesmo não tem nada aqui também não, ok, vai ver chapada aqui, velho anda aí filho o chute o chute o chute o chute o chute o chute Oh sh**, 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 sh**! Sai, 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 sai! Oh sh**! Dish! Dish! Oh sh**! Ok. Muito melhor. Temos logo as três de quatro, ok. So, 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 so. Yep. Temos que ir. 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 O que vai ser aqui. A única probabilidade era poder estar dentro de alguma. Temos que ir. 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 8 e 16, correto, 16 mais 20, não, 160 mais 20, fica a 180, 180, menos 2, será assim? Acho que sim, 170 e 179, será que vai dar? Ok, vamos ver o que é que temos aqui então, ganhamos então, temos aqui 45 de saúde, 46, menos 25, espera por artefatos, 20% da hora de danos da arma, mais 20% da hora de milhares, acho que vou honestamente jogar com este, e este vai para Recycles, secular, vou voltar aqui a uma Gun 18, também, não tem tanto a velocidade, mas 31, 40, 19 vezes 3, ou 18, mas este está a uma vez também, o que ele acabou! Estou aqui, eu, como vou com o nome para estudar na batalha. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Ok, 236 temos aí. O que é que vai ser aqui? Botões de rapidez. Quanto tempo é que ficamos? 58. Vamos saber o que é que isto dá. Pautas de rapidez. 1.6 segundos de duração. É uma doze. Oxe. O que é assim? A 33, eu vou reciclar. E este? O que é que eu fiquei? 89 certinhos para comprar outro. Vesta de dispersão. Poder 15. O que é que dá a perfuração? Por vezes as flechas disparadas ganham o efeito de perfuração que permite que atravessem várias criaturas. E este? Aumenta a atividade de ataque por cada disparo consecutivo. Reinicia. 3% ou menos por disparo. Esta recicladora é a cena que faz os projetos. Sempre mandas dano de volta. Começado de uma pequena oportunidade desviado porque já tenho esperado descontrativo. Não. É este. Ahn. A ver se não dá para investir. Gastar aqui dois. Gastar aqui dois. Gastar dois. Gastar dois. Já nem dá para gastar um Kilo. Quando não tives artefaco tens oito porcento de velocidade do movimento para um curto de turno. Sempre recebes dano e mandas dano de volta. Faz-te duas coisas mais. Rodar faz com que te movas mais rápido durante três segundos. Ok pessoal Espero que tenham gostado Desta stream Tivemos aí Duas horas e meia A jogar Minecraft Dungeons Vai vir mais Minecraft logo à noite Vocês já sabem Provavelmente a partir das nove horas Será mais ou menos essa hora Em que começaremos com Minecraft Depois volto amanhã Como vocês já sabem também Amanhã eu queria fazer stream de manhã Não sei se vou conseguir fazer Muito obrigado ao pessoal que esteve a assistir E ao pessoal que também deixou aí mensagem no chat Deixa eu só ver aqui Uma ceninha Muito obrigado pelo pessoal que esteve aí Espero que Espero que vocês tenham gostado da stream Obviamente que vais trazer mais streams Como eu já vos disse Quero Arranjar uma continuidade maior Para o canal E também Conseguir Estar a trazer mais vezes ao dia Obviamente que esta semana Não vai ser uma semana muito fácil Para estar a streamar Eu já estou a fazer Algumas streams Neste caso já é A segunda stream que faço esta semana Mas a partir da próxima semana Quero ser mais regular Trazer mais streams E também aumentar Expandir aí um bocado O número de seguidores Nós neste momento acho que estamos com 568 Ou 588 Se não me engano Deixa eu ver aqui Ok isto vai dar som Não quero que me dê som Ok Temos jogos novos Na Twitch Algumas das jogos antigos Ok 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 pessoal Então Como eu estava a dizer Nós temos Cerca de 558 Foi o que eu tinha dito Temos 558 Seguidores No canal Mas pronto pessoal Tenho a agradecer a toda a gente Que tem me dado Esse apoiozinho aí É muito bom A sério E Obviamente que eu vou trazer mais stream Vou comprometer a trazer mais stream Por isso já sabem Logo à noite temos mais stream Ainda não sei bem do que é que vai ser Mas provavelmente Virei outra vez com Minecraft Dungeons Mas como não tenho 100% de certeza Prefiro não estar aqui A dizer À toa O que é que vou trazer Mas em princípio será isso É o jogo de hoje O jogo que se deu hoje Basicamente Mas para isso Será Até vos queria mostrar aqui Tipo Queremos mostrar aqui O que é que Anda para o jogo Está só para sair Queria vos mostrar Ok Eu também pensei E acho que seria uma ideia fixe Trazer Diablo 3 Que acho que é um jogo fixe É um jogo fixe Tipo Eu já o passei todo Mas Já que está a sair Diablo 4 Entretanto Trazer Diablo 3 Seria bem fixe Mas como eu tenho o Game Pass Como eu tenho o Game Pass Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Game Pass Eu acho que consigo ver os jogos Que tem no Game Pass Os jogos Exatamente Ok pessoal Vamos ver todos os jogos Que eu tenho aqui no Game Pass Eu tenho certos jogos Que gostava de trazer Há outros que não é assim tão fácil Mas Vou trazer na mesma Tem alguns que têm histórias muito Longas E Não é assim muito fácil Para estar a streamar Alguns que têm histórias muito difíceis E também não é Muito fácil Para estar a streamar Mas ok pessoal Em termos de jogos O que temos Provavelmente para trazer Será A Plague Tale É um jogo fixe Acho que a história não vai ser muito complicada E provavelmente conseguiremos passar rapidamente o jogo Temos Battle Chasers Um jogo que eu já passei alguma parte Não toda Mas que é um jogo muito bom Depois temos Blair Witch Blair Witch em princípio eu vou tentar trazer no fim de semana Eu estava a tentar fazer E acho que vou fazer uma stream com a minha namorada Aqui Posso trazer Blair Witch Os dois É um jogo de terror Eu e ela gostarmos de terror Eu e ela gostarmos de terror E já andámos a procurar algum tempo de jogos de terror Para trazer Tipo para jogar e assim Acho que era fixe de fazer Uma stream com isso E acho que era muito top Ok Depois Obviamente que eu também tenho jogos Playstation E também posso trazer Não é uma cena Um jogo que eu gostava muito de trazer Era o Forza 4 Mas ainda tenho que configurar devidamente O Streamlabs Para conseguir trazer o Forza 4 Depois temos o Final Fantasy 4 Que é um jogo que eu vou trazer quase certezinha Temos o Endless Legend Que é um jogo que eu também vou trazer Mais Temos a saga Halo Ou Halo Não sei como é que se diz Acho que é Halo Essa saga eu vou trazer Ou seja Aqui em termos de jogos Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ou seja Tenho 8 jogos Ok É muita coisa mesmo Gears of War Eu queria trazer também E também o Gears Normal Que será o 5 Em princípio Também devo trazer Kingdom Come Também vou trazer Quase certezinha Depois também temos o Metro Um Metro Acho que é assim que se diz Mas não tenho certeza se eu vou trazer Temos o Shadow of War Que é um jogo muito fixe Mas não tenho certeza se eu vou trazer Por causa Por causa da história que tem É um jogo muito fixe Muito top Graficamente Impecável Mas É um jogo que necessita Tipo De imensas horas E não é assim tão fácil de jogar Eu já joguei O primeiro Passei o primeiro todo E foi um jogo que demorou Muito tempo a passar mesmo Talvez tipo Mais de um mês A passar esse jogo Ok Depois Moonlighter Também é um jogo Que eu vou querer trazer Overcooked Também provavelmente Se a minha namorada Alinhar também Virem jogar Porque o fixe é jogar Com duas pessoas Old Man's Journey Também é um jogo Que eu quero trazer Também vou trazer o Ori Em princípio Vou trazer os dois Vou trazer Blind Forest E Will of the Wisps Também é fixe Depois Sea of Tives Também é um jogo Que eu quero trazer Shadow Warrior Não sei se vou trazer Depois temos o Rhyme Acho que é assim que se diz O Rhyme Não sei como é que se diz O nome deste jogo Mas Também vou querer trazer Ou seja Eu tenho aqui uma série De jogos que eu quero trazer Mesmo Subnautica Também acho que era um jogo fixe Super Lucky's Tale Também será um jogo fixe State of Decay Também será um jogo fixe Da Long Dark Outro jogo fixe Ah pá Tem aqui tipo Milhares de jogos Eu acho que vocês Tipo deveriam aproveitar também Eu não estou a fazer publicidade Porque eles não estão a pagar nada Mas acho que vocês Deveriam aproveitar mesmo Para ter isto Porque vocês têm aqui Imensos choques E assim Eu honestamente Por exemplo Como este Minecraft Grave Dungeons Eu vou provavelmente Jogar Passá-lo todo Mas provavelmente Será um jogo Que eu daqui Algum tempo Não vou ter Assim grande necessidade De voltar a jogar E querer estar a jogar Ou seja Eu pago Eu estou a pagar 3,99€ por mês Ou seja 4€ por mês E consigo jogar Este jogo Que custaria-me Se não tivesse 29€ Porque tem a versão Euro Eu estou a jogar Com a versão Euro Ou seja Eu agora jogo Não necessito dele Ok Não tive que pagar 30€ para ter o jogo Nessa cena é boa Há pessoas que pensam Ah e tal Mas eu chego ao final do ano E poderia ter comprado O jogo que eu gosto Ok Mas tu não vais subscrever O Xbox Game Pass Por um jogo Que tu gostas Tu vais subscrever O Xbox Game Pass Se Gostas de jogar Jogos variados Se gostas de ter Vários jogos Na conta E jogá-los Não é Ter Tipo colecionador Eu entendo Nessa parte De colecionador Eu gosto de colecionar jogos E tenho jogos colecionáveis Mas honestamente Se gostas de colecionar jogos Também não os vais colecionar Numa conta Steam Ou numa conta Microsoft Ou o que seja Vais querer colecionar Esse jogo Fisicamente Obviamente Será minimamente mais caro Mas Isso é que se chama Ser colecionador Neste caso Tipo Ah pá Eu provavelmente Vou passar O Minecraft Todo E Depois não o vou tocar Provavelmente E tem estes jogos Que estão assim Por exemplo Tem jogos aqui Que custam 40, 60 euros Ok Se eu curtir muito o jogo Eu vou comprá-lo depois Fisicamente E vou querer ter Provavelmente Imagens e tudo Porque eu adoro ter imagens Dos jogos Que eu curti Ah pá Mas Se Se é só o mesmo Tipo Para experimentar E jogar É preferível ter isto Para vocês não vão Gastar dinheiro à toa Depois vocês não conseguem Reaver o vosso dinheiro Por isso Não vale a pena Estarem Estarem a gastar Tão de dinheiro Para terem Apenas um jogo Que não sabem Se vão gostar Ou não Por isso É que servem Estas coisas Xbox Game Pass Vocês podem usar Para quem nunca Deve o Xbox Game Pass Para o PC Neste caso Vocês pagam Vocês pagam 1€ O primeiro mês E depois Será 3,99€ Ó pá Subscrevem o primeiro mês É 1€ Podem cancelar Quando quiserem E experimentam Os jogos que querem E pá Ficam com a ideia Também Conseguem jogar Este Minecraft Conseguem jogar Outros jogos Que também estão Disponíveis Obviamente Têm subscrições Mais caras Como a Ultimate Ultimate É muito fixe Para quem tem Principalmente Xbox One Que pagas 12€ E qualquer coisa E tens acesso À biblioteca Quase inteira De jogos Xbox Mas pronto pessoal Basicamente é isso Eu acho que Para quem quer fazer isto Sigam o meu conselho Porque vale mesmo Muito a pena E pronto Vemos-nos mais logo Em princípio Por volta das 9 horas Eu não sei se vou começar Mais cedo Mas acho que vou Só começar às 9 Por isso Espero que tenham gostado Logo em princípio Será Minecraft Dungeons E pronto pessoal Fiquem bem E até a próxima stream